Fala, viciados em pesco! Tamo junto! Tamo junto! Tamo junto! Bom dia! Ó, o mais ruimzinho pegou, galera! Pensa num cara ruim! Três vezes! Olha lá, Edinho! Olha lá! E ele falou que é grande, hein? Quer passar igual? Olha lá, o monstro! É o monstro! Cadê? Ih, rapaz! Ih, rapaz! É o monstro! Olha lá, olha lá! Cada um pega o peixe, olha lá! Mostra aí, Edinho! Dá um sorriso! Bom dia! Bom dia! Toda hora tem, rapaz! Aí! Olha o ribamá aí! Esse cara é brabo! Ó! Que isso trabalha o peixe! Olha aí! Essa varinha é customizada, rapaz! É mesmo! Olha lá! Olha lá, só monstro, cara! Só peixe de quilo! Que isso! Olha lá! Ajuda ele, Marcelo! Olha! Descruza o dedo, Marcelo! E, rapaz! Charel, olha! Charel, xerelete, badé! Ih, rapaz! Bota pra cá! Mostra pra cá! Mostra pro cara, cameraman aqui, rapaz! Levanta o peixe! Aí! Todo da hora tem, é, meu irmão? É! Todo da hora em hora, mas tem! Olha lá! Olha o outro ruizinho lá! É, mano! Um manda levantar, o outro manda aí! Você é artista, viu? Melhor você já tá aí! Cuidado! Cuidado pra não perder, hein? Ih, rapaz! Olha o Edinho aí, trabalhando peixe! Tem muito! Tem muito! Se Edinho pegou, tem muito! Bora, Edinho! Trabalha o peixe, Edinho! É, não, perdi uma! Era duas! Era duas? Meu Deus do céu! Só tem mentiroso! Ih, perdeu tudo! Ih! Ah! Moleque! Tamo junto! Bom dia! É, Paulo César! Olha, o peixe tá grande! Olha, vou levar o peixe pra você, Paulo César! Olha o teu filho aqui, ó! Ih, rapaz! Ih, embolou tudo! Meu Deus! Passa a faca! Vamos, mãe! Toda hora tem! Epa! E é pesado, hein? Fechei três quilos, no mínimo! Fora a batata! Ó! Pericou, hein? Eu vi, Marcelo! Ih, pegou do outro lado! Solta aí, Marcelo! Solta o outro lado! É ela, garoto! A gente tava querendo ela ou ela aí? Olha, toda hora tem! Só gigante! Aí, todo da hora tem, meu! Em hora, em hora, tem! Olha lá, olha lá! Ô, monstro! Ô, monstro! Olha lá! Todo da hora! Aí! Só monstro! É, meu! Quer ser enganado? Vem, Cristiano! Todo da hora tem! Pocorota! Ó! Aí, Pão César! Edinho! É, irmã, dessa coisa aí! Aí! Só monstro, meu irmão! É, irmão, tá muito leve! É, irmã, dessa daí! Trima dessa daqui! É! Aí, Edinho! Cara de pau! Olha lá! Olha o monstro! Tudo da hora aqui, hein? Não! Aqui não dá pra colocar, não! Aqui, ó! É só monstro! Aqui é só badéz, meu irmão! Aqui é o pesqueiro de badéz! Ó! Tira essa tapa daí, irmão! Ó o Mico de Tchê! É, Marcelo! Não xinga não! Não xinga não! Vira da puta! Vira da puta! É você! Se fudeu um pouquinho, né? Que tamanho! Bora, Paulo César! Tá na puta é você! Mas é chumbo aqui, cara! Agora que já vale a pena trocar a chumbo! Ó, certo! Ó! Olha! Que isso, ó! Uma covinha gigante! É, rapaz! Toda hora! Bota pra dentro, cara! Ó o monstro! Ó o monstro! Ó, rapaz! Ó o monstro! Aí, Paulo César! Ô, Paulo César! Não tem nada não! Que isso! Olha o peixe! Levantou o peixe pra eu ver? Você é grande? Que isso, cara! De quilo! Tudo de quilo! E aí, pega peixe! Vem, Cristiano! Peixe dela tem a barriga! Toda hora tem! Olha lá! Aqui é a barriga! Aqui é a barriga! Meu Deus do céu! E aí, meu Deus do céu! Olha o foda essa porra aí! Ele voa nada pra fora! Olha lá! Aqui! 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 Iiii! Bora, vai, cara! Iiii! Tem alguém ouçando? É horrível! Encolou os três! Não é isso! Tem grito! Tem peixe não riu! Solta aí! Solta aí, Marcelo! Tá com o peixe lá agarrado do outro lado! E aí, só monstro! Só monstro! Olha lá! Só peixe grande! Olha! Olha! Outra aqui! Lá pra terra! Olha lá! Tudo da hora tem! É! Só monstro! Tudo da hora tem! Em hora, em hora tem! Mas tem! Eu fico nove meses em casa! Quando eu volto, eu fico de pés! Olha! Aí! Tudo da hora! Só monstro! Só gigante! Só gigante! Aí! Três quilos! Quatro quilos! Minha piranha tá na guarda! Tadinha! Ele só pode comer dois pedacinhos de chumagem! Pra comer quatro! Ficou todo soltido! Ó! Ó! Tá brigando! Pongo doente lá debaixo dela! Trabalho feio! Aí, Ribamar! Tem peixe aí, Ribamar! Ó! Fica quatro horas pra querer corrigir! Olha! E isso! Traga aí! Traga aí! Ó! 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 Que da hora que tem! Cheio de ovos! Olha lá! Ó! 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 É todo da hora que tem! É o monstro! É o monstro! Cara! Segura aí! Segura aí! Segura aí! Segura o Paulo César aí! Tá mais vazando o ponto! Ih! Bora! Ele tá subindo, cara! Isso é o monstro, cara! Isso é a curvina de quilo! É o monstro! É o craque! É o craque! Coloca de pijama! Não! Cada um pega o peixe que merece! Olha lá! Ó! A curvinha anda, rapá! O que caralho? Ó! É o monstro! É o monstro! Olha lá! Olha aí! Pc, essa é pra você! Tá aí, cara! Com todo o meu amor! Fala! Com todo o amor do Marcelo! Não! Só monstro! Só monstro! Só grande! Só curvinha gigante! Olha lá! Olha como trabalha o menino! Tá calma nessa hora! Bora! Olha aí, Gilberto! Tudo da hora! Iniciados em pesca! Olha, galera! Tudo da hora tem! Olha! Olha o monstro! Que isso! Meu sonho! Olha aí, irmão! Tudo da hora tem! É, meu irmão! Olha aí! Só monstro! Só monstro! Galera! Pode aproveitar! O peixe tá aí! Tudo meu! Tudo meu! Olha aí! Olha aí! Só monstro! Vai! Olha aí! Olha! Olha! Que isso, rapaz! Toda hora! Não! Sardinha, sardinha! Toda hora tem! Olha aqui, Pacho! E aí, rapaz! E aí, garoto! A família dela tá sonhida aqui, então! Tá aí! Tá aí! Pegou! Pegou a linha do outro! Puta! Liguei o fofoqueiro aqui! Esse garoto não para, meu irmão! Esse garoto não para, meu irmão! Tá todo da hora! Tá todo da hora! Olha lá! Olha lá! Olha lá! E aí, rapaz! E aí, rapaz! O marrozinho pegou! Tem muito! Tem muito! E aí! Ó! Apare o peixe! É um monstro! Aquele lá, meu irmão! Aquela traneira lá, meu irmão! Ora, padrinha! Toda hora tem! Ah, papai! Vem, galera! Aquela traneira! Bora! Tá gostando? Tá gostando? Pescarcoxano! 7-1! É, mano! Toda hora tem! Aí! Toda hora tem! Olha lá! O marrozinho pegou! De novo, hein! É, mano! Aí, velho! Olha aí, cabine! Aí! Olha o monstro! Só o monstro! Pouco da roda! Pouco de pijama! Ó! Só! Papai terra! É gigante! Só papai terra de quilo! Olha lá! Cuidar pra não perder aí na borda do barro! Olha lá! Aí, vai! Engoliu, cê tá com ele! Vai, bota pra dentro! Marcelo! Tem peixe aí, ó! O marrozinho pegou, meu irmão! Aí, Paulo César! Ô, Paulo César! Vai levar o peixe pra você hoje, hein! Cocoroca! É aqui! Saiu aí? Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui! Ih, tá ou não tá? Ih, engraçado, cara! Transforma o cocoroca! Eu pensei que ele tinha saído, que ele subiu e mergulhou! Ih, é grande, hein! Monstro! Ó! Todo da hora, tem! Quer ser enganado? Quer comer o cocoroca? Bem, Cristiano! Olha lá! Caraca, só peixe grande aqui, ó! Tamanho da safara, ó! Ó, tremeu, é monstro! É grande, hein! Meu Deus do céu! Deve ser uma curvinha de 3kg! Aí, o que faz a guarda aí, velho! Calma aí que eu vou pegar o passaguá, galera! É transparente! Ih, caralho! Não pega porra nenhuma isso! Bora! Ó aí! Passaguá na área! Ó! Aqui, rapaz! Solta a linha aí! É isso! Aqui é grande! Aqui é covina de 3kg! Ó! Ó o monstro! Ih, rapaz! É grande! Solta a linha! Solta a linha aí! Ó! Todo da hora! Tem só covina gigante! Tá? Bora, bora! Puxa o peixe, porra! É, porra! Tem umas quatro empurradas! Olha lá! É dinho e não pega nada! Vai, 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 ô! Já deu o peixe! Ah, não! Ficou corota! Pô! Fia, tem muito! Tá aí! É! Caraca! Todo da hora! Só monstro, meu irmão! Só peixe de quilo! É, meu irmão! Quer ser enganado? Vem, Cristiano! Todo da hora não tem! É, meu irmão! Olha lá! Só monstro! Só monstro! Caraca! Meu sonho é pegar um peixe peixe! Olha lá, olha lá! Brilhou, brilhou! É um monstro! É um monstro! Que isso, cara! Gigante! É, todo da hora tem! Bom dia, Alisson! Bora, garoto! Isso aí! A gente vai andar mais ou menos ali, ó! Onde é que tá o Renato ali, ó! Caminho da... A turma! Ah, beleza! Deixa eu fazer um spring aqui, só! Pra gente levar! Bom dia, comando! Como é que tá aí as coisas? Bom dia, bom dia! E aí, cara, comando o peixe! Deu jeito, foda! Caralho! Não puxa a pelona, só não! Aí! Caralho, não é fugindo! É fugindo, rapaz! Bota pra dentro! É ela, garoto! É, mesmo! Bora! Bora! Trabalho o peixe! Quer o passaguá, quer o passaguá? Quer o passaguá? Aqui só dá peixe grande, cara Aqui ó, toda hora tem Ó, só um monstro Ih, trabalha o peixe, cara Trabalha o peixe Ó, 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 ó Esse é pescado, quer o passaguá? Bota pra dentro, bota pra dentro Ih, ajuda ele Pega ele, vovó Ó, rapaz, toda hora tem Aí, quer pegar peixe? Vem, Cristiano Aí, Paulo César É de entrar, levar o peixinho pra você É o rei? Agora vem a procurar a galera Aí, aí Aí, Marcelo também tá engarrado aqui Ih, rapaz Quer ser enganado? Vem, Cristiano Aí Só um monstro, só um monstro De fazer força Oi, Vigir Vamos sair daqui? Vamos, vamos, vamos pra outro lugar Edinho Ih, o maçã tá pegando geral aqui Ih, caralho Não, mas faixa aí, tá lá Tá, tudo lá Edinho Mas faixa aí também Faixa aí Eita, porra Passa a faca Passa a faca Passa a faca Passa a faca Uedinho Vai, caralho Vai, parceira Essa porra ali também É, porra Porra, não vai ser o Riva, porra Pega ele, vovó Pega ele, vovó Pescador armadão, hein? É Soltou, hein? Não, não, não Tá tudo embolado ali Calma aí, calma aí Trouxe aí que tá vindo aqui o peixe Solta aí, Marcelo São duas Duas Tem uma na minha também Eu sei Vamos devagar onde? Solta uma de cada vez, hein? Vinha na água Vinha na água Toda hora tem Ih, perdeu Toda hora tem Pega ele, vovó Quer ser enganado? Vem, Cristiano Olha lá Tudo embolado Passa a faca, rapaí Olha a faca Aí, toda hora tem Então pode jogar lá logo Vai, Marcelo Pescador de 30 anos aí, porra Ned? Oi Puxa a do Marcelo aí A toninha tá aqui A toninha é essa, vê? É Tá, tá aqui Vê se tem peixe aí Vira aí Vou soltar aqui Se preocupa não que eu tô dando cobertura pra vocês Eu tô na água, hein? Brincadeira Puxa a do Marcelo Puxa a colinha na água, Rio Puxa a colinha na água Já veio aqui, já Vai Já veio aqui, ó De novo É bichão, hein É bichão É bichão ou é bichão? Vou pegar A colinha na água O meu material tá aí em cima ou ou tá lá embaixo? Tá lá embaixo Eu tenho peixe também, viu? Não, porque eu ia mandar cobertura Não Vai, puxa o peixe, puxa o peixe Bora Marcelo É agora hein É agora hein Cadê, cadê, cadê Cadê vocês Aí toda hora tem Olha lá Trabalha o peixe, trabalha o peixe É um monstro Pegou a minha linha Covina grande rapaz, aqui da covina é de quilo Toda hora tem Olha lá, olha lá, só um monstro Olha lá, olha lá Bota o peixe, olha lá Toda hora, olha lá Só um monstro Aí Paulo César, Ribamata vai levar um peixe pra você hein Aí toda hora, olha lá Aí Ribam Paulo César Tamo junto Paulo César É rapato É o Ribamata Pelos poder Aí toda hora Toda hora tem, olha lá Olha lá, só um monstro, só um monstro Bota aí pra dentro Marcelo Não, cara Ih, perdeu o peixe Caraca, mas Edinho pegou lá Edinho ó, rei, rei das cocorocas Isso aí com camarão é bom rapaz Toda hora tem Toda hora tem, toda hora tem uma cocoroca Tem um cara dormindo Lá tem, ó Quer pegar peixe? Vem Cristiano Só um monstro, só um monstro Olha lá, olha lá, ela mordeu o ladinho É grande, é grande Ó, ó, ó É grande, trabalha o peixe Trabalha o peixe Vai não Vai não É um monstro Tá pra dentro É um monstro Toda hora tem Só, só badeja Só badeja, só badejão Viu? Quer pegar badeja? Vem Cristiano Aí, só dá o cara mesmo Só da o cara mesmo, só monstro Tem que botar duas pilhas Cadê? Cadê o monstro? Ó, 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 ó Tudo da hora tem Quer ser enganado? Vem Cristiano Tudo da hora mesmo, olha aí Seu peixe garantido Aí, Ribamar Tem muito Aí, Paulo César Ela vai levar peixe pra você, Paulo César Olha lá Só um monstro, só um monstro Só um monstro, levanta o peixe aí Só um monstro, olha lá Só gigante Nossa Senhora Deixa eu te contar, Marcel Só depois que você botava dentro do barco Até lá tem muita coisa pra rodar E aí, Marcel? Não, sacolora, pai Xinga ele, Marcel Porra Se fosse eu, tu xingava Aí, tá machucando dedinho Quer luva? Quer luva? Bota a gente na braba ainda Calma aí Eu sou o cara maneiro, pai Vou pegar o passaguá pra você Vou te ajudar Olha lá Eita, caraca Aí, vai te ajudar com o meu passaguá Pô, tudo da hora tem Só um monstro, só um monstro O que o passaguá ele tem? O que, rapaz? Isso aqui é ecológico, cara Esse passaguá é aqui E aí, Renato? Como é que tá as coisas aí, Renato? Bota o peixe pra dentro E aqui? Ih, rapaz Tudo da hora tem Eita, garoto Todo da hora tem Só covinas gigantes Eita, garoto Esse é o Marcelão Todo da hora tem É peixe lá, peixe caro, meu irmão Olha lá, olha o monstro Olha o monstro, olha o monstro Todo da hora Só covinas gigantes Aí, Marcelo, achei uma Até a próxima Vem tá essa Só covinas mio Obrigado.